Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, assessores e funcionários aqui presentes, ao público aqui presente, sejam bem-vindos, a todos que nos assistem pela rede e a Assembleia. Quero saudar aqui a nossa assessoria policial militar na figura da Cabo Vânia e do Cabo Cordeiro, que diariamente estão tomando conta dessa casa e dos seus funcionários. Hoje, dia 28 de fevereiro, é o dia que se comemora o aniversário de alguns municípios, de algumas cidades. São eles, Sebastianópolis do Sul, Restinga, Salesópolis, Paulínia e Silveiras. Silveiras, terra do meu amigo lá, Luiz. Um abraço a todos em Silveiras, estivemos aí na campanha. Então, a todos esses amigos dos municípios de Sebastianópolis do Sul, Restinga, Salesópolis, Paulínia e Silveiras, um grande abraço a todos os senhores e senhoras. Hoje, também, um pouquinho de história militar, dia 28 de fevereiro, em 1991, portanto, há 19 anos, perdão, há 29 anos, terminava a Guerra do Golfo, a Primeira Guerra, né? Depois nós tivemos outros problemas lá na região do Iraque que prosseguem até hoje, né? 1991, dia 28 de fevereiro, portanto, há 30 anos, terminava, 29 anos, terminava a Guerra do Golfo. Quero dizer a todos, também, que ontem nós tivemos aqui a presença do meu amigo prefeito de Peruíbe, o prefeito Luiz Maurício, que esteve em nosso gabinete assinando uma emenda parlamentar para infraestrutura na cidade de Peruíbe. Obrigado, prefeito, pela presença, parabéns pelo trabalho. Quero mandar um abraço a todos os amigos e amigas de Peruíbe, ao meu amigo Cristian, que também trabalha forte na cidade. Um abraço a todos e lembrando que no dia 30 de março nós estaremos lá em Peruíbe com uma palestra sobre ingresso na Polícia Militar, eu e o Ligieri, mais o Cristian, estaremos fazendo uma palestra sobre as carreiras militares. Lembrando sempre da importância das emendas orçamentárias, das emendas parlamentares, que muitas pessoas criticam isso, achando que esse valor fica com o deputado. Ao contrário, esse valor é repassado do governo para o município, para a entidade que o deputado destina. Então, simplesmente, cabe ao deputado destinar essa emenda. E essas emendas são muito bem-vindas, por causa da necessidade dos municípios, das entidades de saúde, de entidades que necessitam desse apoio governamental. Então, agradeço ao governo também por essa emenda destinada de R$ 100 mil ao município de Peruíbe. Grande abraço a todos. Aproveitando, ontem também estivemos na Freguesia do Ó, na Reina onde consegue. Manda um abraço a todos que estavam presentes, em especial ao presidente do Consegue Freguesia do Ó, o senhor Carlos, nós temos uma foto aí da nossa presença ontem, onde pudemos falar com a população presente. E nossa surpresa é que muitos estavam lá para agradecer o trabalho do Consegue, agradecer o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, enfim, pessoas que vão lá, fazem o pedido no Consegue e são atendidas. Essa é a importância do Consegue, atender a população. Muitas pessoas não sabem explorar essa ferramenta, que é de grande utilidade para a população. O Consegue foi criado nos idos de 1986 e até hoje tem atividade, mas não devidamente explorado pela população. A população tem que frequentar o Consegue, tem que ir apoiar, ajudar, para que também sejam ajudados nas suas necessidades. Portanto, um abraço a todos aí do Consegue Freguesia do Ó, ao presidente Carlos, ao amigo Cipriano também, que é um grande batalhador do Consegue, e a todos os senhores e senhoras que têm feito essa realidade. Uma ocorrência policial, que hoje está na rede da Polícia Militar, é mais uma ocorrência feliz, onde a Polícia Militar, no seu dia a dia, nos seus trabalhos, acabou realizando um parto de uma pessoa que estava necessitada de um socorro, a senhora Josiane, se queixava de fortes dores, e graças à ação rápida desses policiais militares, acabou sendo feito o parto da Isadora. Foi feito o parto dentro da viatura mesmo, com a ajuda dos policiais. É uma pena que eu não tenho o nome dos policiais aqui, eu acho que é uma grande falha da Polícia Militar não divulgar o nome desses policiais. A gente vai no site, a gente tenta entrar em contato com o comando para conseguir os nomes, mas é mais fácil conseguir o nome do Papa do que conseguir o nome dos policiais. Eu fico muito triste que nessas ocorrências que são desdestaques, que nós poderíamos aqui estar elogiando os policiais, nós não conseguimos o nome. E se fosse alguma coisa que alguém estivesse criticando, com certeza, não teria só o nome, teria o RE, teria a foto do nascimento, foto de perfil de frente e de trás. Quer dizer, a Polícia Militar tem que entender que ela tem que divulgar as suas ocorrências de uma maneira positiva, inclusive dando o nome dos policiais para que eles sejam reconhecedores dessa homenagem, porque trabalham correto e merecem todo o nosso apoio. E fechando agora o mês de fevereiro, cabe aqui, rapidamente, uma prestação de contas. Nesse mês de fevereiro nós apresentamos mais alguns projetos. O projeto de lei número 37-2000, do dia 13 de fevereiro, que proíbe o uso ou consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilês ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco em parques públicos do Estado. Que é uma grande desgraça isso aqui. O fumo é uma desgraça, tal qual a bebida na vida das pessoas, e as pessoas não se apercebem disso. Se o cara quer fumar, quer se matar de fumar, o problema dele, mas o vizinho não precisa fumar junto. Então, o que vai fumar bem longe de onde nós estivermos? Também temos o projeto de lei número 43, do dia 18 de fevereiro, instituindo o dia estadual de combate e conscientização do câncer de cabeça e pescoço, incluindo no calendário oficial do Estado. E o projeto de lei número 43, do dia 18 de fevereiro também, instituindo o dia estadual de conscientização e orientação sobre o câncer de estômago, incluindo no calendário oficial do Estado. Essas duas, esses dois últimos projetos são importantes, porque incluem no calendário do Estado de São Paulo, dias de combate ao câncer, especificamente cabeça e pescoço e estômago, onde serão realizados simpósios, onde serão realizados eventos, para que seja estimulado e orientado as pessoas como que deve tratar, como deve evitar, se tiver doença, como se deve tratar, de suma importância para a saúde da população. Então, peço aos pares, também aos amigos, apoio para que esses projetos sejam analisados, e que venham a plenário para que sejam votados, preferentes que sejam aprovados, não só nesse plenário, mas sancionados pelo governador também. Muito obrigado a todos, muito obrigado, senhor presidente.